Será, será que ele não gosta, ser ou não ser, eis a questão Será, será, será que ele não gosta, ser ou não ser, eis a questão Droid, Droid, Droid Onde estás? Oh, Droid Droid, onde estás? Oh, oh, Droid Droid, onde estás? Por quê? Sem vergonha, ele me chamou de Sem vergonha, mas ele me chamou de Sem vergonha, mas ele me chamou de Sem vergonha Mas ele me chamou de Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha, mas ele me chamou de Sem vergonha Segura esse samba, não deixa cair Oh, bonha, oh, bonha Oh, samba, é dura, estou aí Oh, bonha, oh, bonha Segura esse samba, não deixa cair Oh, bonha, oh, bonha Oh, samba, é dura, estou aí